Música A Biverra Brasília é um animal dócil e saudável que nasceu na Embrapa Cerrados com a promessa de melhoria da produção leiteira nacional. Da raça Guzerá Leiteiro, ela é um animal clonado, mas não um clone convencional. A pesquisa para a primeira experiência bem-sucedida de clonagem de bovino a partir de células de gorduras começou há quatro anos. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música A Biverra Brasília tem menos de um mês de vida e pesa 50 quilos. Nasceu a partir de uma nova técnica de clonagem feita com células de gordura da vaca. Desenvolvido pela Embrapa Cerrados, o método foi usado com sucesso pela primeira vez no mundo. Música O grande avanço nesse tipo de clonagem é um aumento na eficiência. Com as técnicas normais usadas hoje, são necessárias muitas tentativas para que uma clonagem dê certo. E no caso da Biverrinha Brasília, foram necessárias apenas quatro tentativas. Música A taxa de eficiência de quase 25% da técnica da Embrapa é muito superior à média de cerca de 7% registrada com os métodos atuais. Música A Biverra Brasília tem os genes e todas as características da doadora, vaca Acácia, da raça Guzerá Leiteiro. Música Mas ela foi gerada por quase 10 meses por outra vaca. A pesquisa é da Embrapa e da Universidade de Brasília e o investimento é de cerca de 40 mil reais. Música Nosso objetivo maior é estressar, produzir animais zebuínos com alto potencial leiteiro. Nosso centro trabalha basicamente com as raças Guzerá, Cinde e Giro. Música Com o que visa a produção de leite, para a gente transpassar essa tecnologia para os produtores de leite. Então os trabalhos todos são voltados para os zebuínos leiteiros. Produzindo animais melhoradores, animais que produzam mais leite ou produzam leite de qualidade. Música A clonagem da bezerra começou com a coleta de células de gordura da vaca doadora. Os óvulos da vaca receptora receberam material que foi tratado no laboratório em condições que simularam o organismo de um animal. Só então foram implantados na receptora, que serviu como verdadeira barriga de aluguel. Música Como ferramenta de melhoramento genético, ela pode trazer um ganho na produção dos animais. Ou seja, você clonar alguns animais específicos e colocar no rebanho, ou multiplicar esse animal através de outras biotecnologias, ou até de uma forma natural, para que ele incorpore essa característica de produção, ou leite, ou carne, dentro do rebanho. E isso aí a gente está colaborando para o desenvolvimento da pecuária nacional. Música A pesquisa não acabou. O desenvolvimento de Brasília vai ser monitorado para sempre. No futuro, ela será reprodutora. A ideia é estudar formas de aumentar a taxa de eficiência, analisar tipos de células para a produção de animais transgênicos e produzir, no futuro, proteínas de interesse do homem, como insulina, por exemplo, que possam ser liberadas a partir do leite bovino. Música São todas as tecnologias que visam melhorar a produção da pecuária nacional. E elas são passadas ao produtor através dessas transferências de material informativo, transferências dessas informações para as empresas privadas. E a empresa privada faz chegar até o produtor essas tecnologias. Música 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 Música